TORRA 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 Freeza! 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 How I'm going to start? You don't want to pass on! Freeza! 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 Won't be enough of what I love means! Nigh! 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 Lock up! Lampers! Lock my hearts! Aqui de cunyai sailem! Haga hii! 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 安全全て約束する大待ち欲殺無力だっ! Pushed up! Punctized! Brute! Bactiz! Incase go! sanctuary! So, Oh ! Sama Nihara! Pek! Peek! Peek! Atta wa na na na, Serp, 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 Serp! To your sopey Hit! Yo! Sent, I'm up to summer! Make you! In history! Now chit! Joy! Yek! Just we! Nettleto! Tablet! Romantic! Give me! Cumbra! Much enneke! Sufrance! Eu te lavo em Deus Não quero que eu thesei Eu te amo a chiceis de lama Eu te amo a outra Eu te amo a outra Não se me engança, se me engança Não se me engança, não se me engança É só no povo em não aguda Fino, 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 fino Você não morre seu Eu não morre seu Free the free the free the free the Won't be enough or won't allow me Night 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 Freedom! 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 Foramoran魂, alohabantamashim Freedom! 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 Quarremas, ogeirankera me! Freedom! 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 Eu não quero soar, eu não quero soar Freedom! 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 Won't be enough, what a running love means Freedom! Free up! Free up! Free up! Free up! Se inscreva no canal.